Oi, olá, olá! Gente, testei dois adoçantes para fazer geléia de morango. Esse potinho aqui eu fiz com o zero cal sucralose. E esse outro potinho aqui eu usei o xilitol em pó. Tá meio empedradinho o meu, que já tá guardado, faz tempo que eu não tava usando. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. E no final do vídeo eu vou provar os dois e dar as minhas considerações. Eu usei três caixinhas de morango, lavei, piquei e dividi em partes iguais, em dois pratos. Usei um pedacinho só de limão, xilitol, olha como que ele é. Parece um açúcar cristal, tá? E dizem que a gente tem que usar ele na mesma quantidade de açúcar normal. Eu tô testando ainda, né? E a gente vai começar por ele. Frigideira antiaderente, de preferência, que eu comprei em 12 vezes pela internet. Paguei R$25,00 por mês, qualquer um pode ter. É maravilhosa. Coloca o morango e abaixa o fogo. Ele vai começar a soltar a água. Quando soltar bastante água, você coloca as gotinhas de limão e vai mexendo. Gente, tem que ter paciência. Eu acelerei o vídeo, mas vale a pena. Aí, quando soltar bem a água, eu coloquei o equivalente a cinco colheres de açúcar de xilitol. Cinco colheres de sopa. Vocês estão vendo que eu coloquei a ponta de uma colherona. Então, aproximadamente cinco colheres de sopa. Aí vai mexendo e ele vai soltando mais água. Não tem segredo, depois disso, é amassar com o garfo, mexer, amassar com o garfo, mexer, esperar apurar. Tá vendo que já tá apurando? Demora um pouquinho, é que eu acelerei o vídeo, né, gente? Olha, já tá bem apuradinho. E aí, vai continuando, amassando com o garfinho, apurando. Deixa o fogo mais baixo pra soltar a água, tá? É que aí já tava bem quente, mas o fogo tá mais pra baixo do que pra alto. E amassa e mexe e apura. Amassa, mexe e apura. É isso, o tempo todo. Porque ela já tá praticamente pronta, é só amassar, mexer e apurar. Agora, eu vou desligar o fogo, porque ela deu ponto. Agora, vamos para a geleia com o zero cal sucralose. Olha, a diferença é que você deixa escorrer bem a água, coloca o limão, escorrer não, soltar a água, coloca o limão, amassa e vai apurando e amassando, apurando e amassando em fogo baixo. E você não vai colocar nada, você vai fazer uma pasta de morango. Olha lá, só amassando, já tá virando a pasta. Foi só o morango e o limão até agora. Gente, eu perdi a parte que eu coloco o zero cal. Mas, o que você faz quando apurar? Tá, desliga o fogo, deixa esfriar um pouquinho e vai colocando as gotinhas, do jeito que eu tô mexendo aí, você coloca as gotinhas zero cal e mexe. Assim, desse jeito, coloca as gotinhas e mexe. E prova, a hora que tiver docinho do seu gosto, você para de colocar o zero cal e vai estar pronto. Então, a diferença de uma geleia para a outra, é que o adoçante vai no fim, quando tiver pronto a pastinha em forma de geleia. Aí que você vai pôr o adoçante líquido e o outro não, o outro você cozinha um pouco com ele, né? É assim. Já o açúcar, a gente coloca o açúcar junto com o morango logo no começo. Não precisa esperar soltar água igual o xilitol e nem apurar igual para pôr o zero cal líquido. Aí você vai colocando as gotinhas, provando, olha, assim, quando tiver nesse ponto, você desliga e coloca as gotinhas e vai provando. Não tem erro, tá? Mesmo eu não ter conseguido gravar, mas é isso. Criou consistência, vai colocando as gotinhas, provando e pronto. Vai estar pronta a sua geleia. Agora, as considerações, tá? Primeiro, o que foi feito com o zero cal líquido, ele ficou um pouquinho menos vermelho. Tá vendo? E o que foi feito com o xilitol, ficou um vermelho mais forte. O que foi feito com o líquido, rendeu esse potinho e mais nada. E o que foi feito com o xilitol em pó, rendeu esse potinho e sobrou um pouquinho, tá vendo? Então, esse daqui do xilitol em pó, rendeu mais. Então, agora vamos provar. Já separei duas colherzinhas aqui. Pra mim provar. Pra mim provar. Vamos lá. Primeiro, eu vou provar o do xilitol líquido zero cal, tá? Que é esse aqui. Gente, a consistência dos dois ficou perfeita. Ó, agora ele já tá geladinho, né? Deixei na geladeira. Então, ficou perfeita a consistência dos dois, como vocês podem ver aqui. Tá uma delícia. Muito bom. Agora eu vou pegar outra colherzinha. Ai, tá muito bom, gente. Eu gosto de geleia de morango, com açúcar, com xilitol, não era o calmo. Eu ainda não experimentei adoçar com frutas. Uma hora eu experimento, tá? Agora vamos ver a do xilitol em pó. Ó, consistência também perfeita. Hum, muito bom. E a conxilitol em pó, lembra mais o sabor da geleia com açúcar. Embora essa aqui também tá super doce. Mas, lembra mais a geleia normal com açúcar. Essa daqui tá um pouquinho, pouca coisa mais consistente. Então, é isso, gente. A receitinha tá feita. Pode fazer que ficou deliciosa. Beijos. Até o próximo.